Eu sou o professor Luiz Henrique Ferreira, do Departamento de Química, aqui da Universidade Federal de São Carlos, do Campus de São Carlos. Minha área de atuação é Ensino de Química e aqui no departamento eu sou responsável pelo Laboratório de Ensino e Aprendizagem de Química. O que tem de interessante nessa área, na área de pesquisa em ensino? Bom, primeiro a Química, sem dúvida, é por isso que o nosso foco é Ensino de Química, que é uma ciência muito, muito bonita e pouco compreendida, infelizmente. Ainda tem uma resistência grande, principalmente em estudantes do ensino médio, até mesmo de ensino fundamental, quando tem o primeiro contato com a Química, tem uma dificuldade grande de compreender essa ciência e quem não compreende um pouco essa ciência, não compreende a beleza que está por trás dessa ciência. E a área de ensino, ela visa, principalmente, desenvolver metodologias de ensino e pesquisas, enfim, trabalhos com o objetivo de melhorar o ensino dessa ciência. E é possível, é possível melhorar e melhorar muito. No Brasil, nós temos uma carência muito grande de profissionais nessa área, na área de ensino de Química. Essa área tem crescido demais dentro da própria Química, é a área que mais tem crescido nos últimos 20 anos. E hoje, todas as universidades brasileiras, públicas e privadas, têm contratado profissionais e nós estamos num momento histórico bom para a área, porque ela passa a ser reconhecida como área importante e que vai mudar os rumos do ensino da Química e da própria Química feita no Brasil, num futuro não tão distante. No nosso grupo, como eu disse, a gente trabalha com formação de professores, com materiais didáticos e com a experimentação no ensino. Então, para fazer pesquisas nessa área, não basta ter conhecimento de Química, embora tenha que ter bastante conhecimento de Química. É importante ter conhecimento de didática, de teorias da pedagogia, da psicologia, por exemplo. É muito importante, porque essas são disciplinas que vão apresentar para a gente a possibilidade de fazer um ensino com melhor qualidade, que é, no fundo, o objetivo das nossas pesquisas. E para fazer esse ensino com melhor qualidade, é importantíssimo que a gente tenha uma melhor compreensão de como o ser humano aprende, o que motiva um ser humano a aprender um determinado assunto, o que desperta o interesse em uma pessoa qualquer em aprender Química, por exemplo, como que a gente pode fazer isso pelo ensino, pelo ensino formal, dentro das escolas e assim por diante. E para fazer isso pelo ensino, pelo ensino formal, dentro das escolas e assim por diante.